Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do My Summer Car. Galera, é o seguinte, eu tive uma ideia, não sei se algum de vocês já teve também a mesma ideia, que é de pegar a carroça, que já tá cheia, no último vídeo eu enchi ela, né, mostrei pra vocês, levar lá no local onde a gente descarrega, e depois, em seguida, nesse vídeo aqui, eu vou encher novamente ela e levar lá de novo, pra fazer um teste, pra saber se a gente vai ganhar o dobro lá, né, do valor, que seria no caso, não vai ser uma carroça, seria duas, né? Então eu vou tá fazendo esse teste, não sei se nesse meio tempo aqui o lenhador pode ligar aqui pra gente, solicitando, porque eu só vou conseguir saber a partir do momento que ele ligar, e solicitando as lenhas, que aí eu só vou lá e pego o dinheiro, beleza pessoal? Então esse vídeo aqui a gente vai tá levando mais uma carroça lá, mas antes eu preciso baixar os status aqui do personagem, né, principalmente pra tirar essa mosca aqui, que tá no nosso ouvido, que eu acho que algum de vocês já deve tá com os nervos, a flor da pele por causa dessa mosca, mas calma, eu vou tirar essa mosca agora, mas antes vamos fazer aqui o cafezão, né galera, ó, vou aqui fazer o café, vamos ligar aqui, ó, vamos encher o bule, ó lá, tá enchendo a água, desligar aqui a água, vamos adicionar aqui o café, e pra quem não sabe, essa chaleirazinha aqui, você pega chaleira, o bule, sei lá, acho que é chaleira, né galera, enfim, você pega lá no chalé, tá, lá na ilha, é lá que você pega ela, tá, e não adianta você pegar a sua, você tem que pegar ela e pegar a caneca, tá, senão não adianta nada, vamos colocar aqui nessa boca, e, e vamos ligar o fogão, tá, eu não sei galera, se tem alguma diferença de você botar no 6 ou no 1, teoricamente o 1 seria uma potência mais fraca, né, e o 6 é mais forte, né, acho que, mas depois eu vou tá fazendo esse teste, é pra gente poder tá tirando essa conclusão, eu acredito que não tem, não tem porquê ter essa, esse negócio de potência aqui, né, aí eu vou aqui ó, girar o escopo pra baixo, colocar aqui no 6, reparem que a luz é ligada aqui ó, tá vendo, essa luz vermelha aqui ligando, significa que o fogão tá ligado ó, aí pra desligar, eu coloco, eu posiciono aqui no 0, percebeu aqui que desligou? vamos deixar aqui no 6, e assim aqui o, a água ela já vai ferver, demora em torno de 3 minutos, quase 4 minutos, entre 3 minutos e 4 minutos, tá, enquanto isso, vamos fazer outras coisas aqui, vamos aqui tomar um banhozão aqui, né, tem ali o desodorante, pra tomar um banho aqui ó, é fácil mano, apertou aqui, depois você aperta aqui, você liga o chuveiro, e repare ali que a sujeira, ela começa a baixar, né, significa que a gente tá tomando aqui o banhozão, é o primeiro passo pra mosca sair de perto de você, tá, a gente precisa banhar, e depois, você tem que usar o desodorante, o desodorante? Não, o repelente, né, depois você tem que usar o repelente, porque, eu não sei o que que acontece na Finlândia aqui, que as mosca, ela, são cabulosas, o jogo, ele se passa na Finlândia, né, tá, vamos abusar aqui do repelente, cara, tem uns avisos aqui, vocês repararam galera? tem uns avisos aqui, mano, você liga, ó, avisos aqui de perigo, ó, olha aqui, eu acho que isso aqui, se colocar no fogo, isso aqui explode, viu, acho que no jogo mesmo, tá, deve ser uma maneira aí, oculta aí, de você se lascar, vamos ver aqui, ó, tá quase, deve estar quase fervendo já, né, beber uma aguinha aqui, beber aqui uma água, beleza, dá até pra fritar aqui uma linguiçona aqui, né, cadê? Ih, rapaz, só tem essas, ué, caraca, fechar aqui a porta, bora ligar o tabuco aqui, qual é essa aqui? naquela de trás lá, ela é melhor, né, maior, aí você vem aqui, ó, ué, sabe que é porque eu tô usando já? acho que é porque eu já tô usando, né, o certo seria ela, ela virar ali linguiça, né, mas não tá indo, se eu mexer aqui eu vou, vou comer, certeza, aí não compensa, vamos comer uma pizza aqui, tomar uma aguinha, começou a ferver, o café tá pronto, daí, o que que você faz? desliga, posiciona aqui o indicador no zero, tiramos aqui o bule, aí vamos colocar aqui a, aí, ó, aí, posicionando seis aqui, isso aqui que é matar, galera, então, todo cuidado é pouco, deixa eu ligar de lá também, beleza, isso aqui já vai ser o nosso rango já, mano, é linguiça calabresa com café, mano, é um gosto um pouco peculiar, né, não vou sair de perto não, né, porque senão vai, demora ficar pronto, sei, nem eu sei, eu sei que queima, né, tô ligado que queima, tá mudando a textura, se liga, já tá bom já, será, véi, calma, ó, essa aqui, cara, ó, essa aqui, acredito que já deve estar boa, né, mas vamos testar, vai, deixa, deixa essa aqui, vamos ver, ah, já tá grelhada já, essa textura aqui, ó, se passar disso aqui, é, muda o nome, tá vendo, aí, ó, aí, galera, aí, aí, queimou, aí, ó, eita, ferro, aí, isso aqui mesmo, véi, aí desliga, tá, pessoal, ó, gira pra cima, posiciona no zero, posiciona aqui no zero, luz vermelha desligada, fogão tá desligado, tá, caraca, caraca, mano, queimou aqui a linguiça, eita, aí é foda, mano, vamos guardar, vamos guardar aqui na geladeira aqui, vai virar congelado, eu acho, né, é, é bom que testa, vamos testar, tudo é testando aqui, vamos testar tudo, mano, é, aqui, galera, ó, colocou aqui o, tomar um cafezão aqui, né, pra diminuir a fadiga, aquele fati, cu, ele, fati, sei lá o nome ali, aquilo ali é, é sono, tá, seria o cansaço, né, algo assim relacionado a cansaço, sono, isace, isace, né, beleza, pessoal, tá lá o status baixados, é, fogão tá desligado, vamos lá, então, beleza, pessoal, o trator já tá carregado aqui, né, como vocês bem viram aí, quem viu o último vídeo, acompanhou essa parte de eu tá, carregando aqui o trator, e agora vamos ligar ele, né, como, assim, é, eu sempre dou dica, né, pessoal, é, padrão aqui nos vídeos aqui do canal, se você joga no teclado, igual eu, é, a gente tem uma dificuldade, principalmente, tá ligando o trator, né, porque, o que que acontece, ó, pode ser que ele, só porque eu tô falando, eu vou conseguir manter ele ligado, sem usar o macetezinho ali da, olha, mas talvez saindo, vamos ver aqui, ó, o freio de mão é aqui, o freio de mão dele já tá solto, vamos apertar o G pra ver se ele sai, aí ele apagou, aí que que eu faço aqui, eu dou aceleração, isso aqui é o acelerador de mão, eu dou aceleração, isso aqui não é pra essa função, galera, isso aqui é pra você tá controlando a caçamba ali, pra ela subir mais rápido e tal, entendeu, mas isso aqui é, se você ficar com isso aqui assim, ele vai andar sozinho, claro, né, é o acelerador ali, ó, perceba que ele vai acelerando, tá vendo, aí eu vou apertando o W, e, acelero, agora ele vai sem apagar, entendeu, eu não sei por que que tá acontecendo isso, porque, porque, eu acredito que seja bug, mas não era pro trator apagar, né, vamos lá levar a carroça, aí pra andar com o trator aqui é simples, galera, é como andar com o carro, normal, né, aí você vai passando a marcha, é, com G, e o B diminui marcha, ó, ó lá, ele só tem três marchas, e, o R, o R serve tanto pro trator, como pro caminhão, o R é pra você alternar entre a caixa baixa, e a caixa alta, tá, a gente tá no, o height ali, o nome ali, o height inglês, né, é, aquilo ali, a gente tá na caixa, acho que é a caixa alta, sei lá, né, a caixa baixa é a caixa, a primeira, né, é tipo, onde tem as, as primeiras marchas ali, né, galera, se eu tiver errado, me corrija aí, tá nos comentários, alguém que entenda melhor, pode tá explicando aí, mas, eu acho que deu pra entender, né, o principal aqui, eu, eu já expliquei, né, aí o L, aqui você liga o farol, ó, o L, liga o farol, aí você pode alternando entre o farol baixo e o farol alto, tá, ó, eu particularmente gosto do farol alto, né, essa, braço aqui, do, 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 do trator, praticamente você não usa, assim, você vai usar pra, tipo, pegar aquelas carcaças, só que, não é tão bom, porque fica caindo, né, enfim, é melhor você amarrar um cabo de aço, do que você tentar carregar elas por aqui, né, porque, se tivesse uma forma de amarrar ali, aí não teria problema, né, mas, infelizmente, não tem, né, galera, acompanha aí, galera, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, mas acompanha o percurso que eu não vou cortar, tá, se você não sabe onde que descarrega a lenha, você vai descobrir agora, tchau, E aí, pessoal, estamos chegando aqui Na casa aqui do Lenhador Muito cuidado aqui Nisso aqui, ó Eu já caí aqui, tá, pessoal? Já caí, cara Todos os locais possíveis aqui que dá pra cair Eu já caí Eu jogo esse jogo aqui Há tanto tempo Há tantas horas que Já aconteceu De tudo comigo nesse jogo aqui, galera Mas estamos chegando Como ele não ligou pra nós solicitando Ele não vai estar aqui, né? Deixa eu ver, ó É, realmente, ele não tá aí Então Eu só vou descarregar Ó Cuidar pro trator não apagar Colocar a caixa baixa E vamos dar ré, né? Vamos dar ré E vambora, ó Tá vendo aquela lona ali, ó? É lá que você tem que descarregar, ó Vem aqui Tudo nesse jogo que você tem que ter cuidado, mano Ó, vamos deixar o trator mais aliviado aqui Ah, não, mas ele vai apagar Acelera Deixa com um pouquinho de aceleração na neutra Pra ele não apagar, tá? A gente precisa dele ligado Ó Aqui, ó Isso aqui já tá certinho Você vem aqui Abre a tampa Alguns de vocês O que vocês vão vir fazer? Vocês vão acionar lá a alavanca Pra isso aqui já vir subindo Aí você vai vir aqui E abrir a tampa Meu amigo, isso aqui Isso aqui vai cair em cima de você Aí já sabe o que acontece, né? Então Isso aqui é a maneira segura De você tá fazendo esse Descarregar aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó Tá vendo essa alavanca aqui? Ó Você vai e clica com o esquerdo E a carroça vai subir Ó Muito cuidado, tá? Ó E ela descarrega, tá vendo só? O que a gente vai fazer? O que foi a minha ideia? A gente vai voltar com o trator É... Eu vou recarregar aqui, tá? Eu vou carregar o trator E eu vou voltar aqui Mas eu vou fazer um corte Não vou gravar Porque vai demorar muito E... Não vai ser nesse vídeo Mas depois É... Se o lenhador ligar Quando o lenhador ligar Eu vou tá gravando o resultado disso aqui Porque a gente vai ter duas carroças aqui, tá? Pessoal Descarregadas Porque, cara Imagina só, velho Você vai ter uma fonte de renda aqui infinita Você tem que cortar a lenha Trazer aqui Independente do cara tá aqui ou não E... Cara Isso vai ser muito foda, tá ligado? Vamos... Vamos embora agora A tracação vai descer Basta você clicar com o direito E ela ficar aqui no meio, ó E ela vai descer Se tu quer que ela desça mais rápido Tu clica com o direito novamente Com ela aqui posicionada atrás Ela vai descer mais rápido, tá vendo lá? Mas eu deixo aqui mesmo Que ela vai descer de qualquer jeito, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou soltar o freio de mão Apertar G E vamos embora Beleza? Aí, ó Agora eu vou fazer aquele cortezão, tá, pessoal? Beleza, pessoal Cheguei aqui, ó Posicionei já aqui a carroça Aqui no local onde a gente faz o corte das lenhas Eu tô vendo ali que a sede tá aumentando, né? Só que assim Não precisa se desesperar com isso não, tá, pessoal? Porque assim, ela vai ficar vermelha Mas ainda assim vai demorar Vou pegar a machada aqui, ó Você vem, clica com o esquerdo Aperta Aperta F Beleza Aí você tá com o machado equipado Aí você vem aqui Clica com o esquerdo aqui Na madeira Daí você pega uma distância boa aqui, ó E pronto Assim, ó Só dá pra você colocar a lenha aqui A tora aqui Com esse negócio desocupado, tá? Se tiver madeira aqui Não dá, ó Não dá Aí tem que desocupar, ó Beleza, pessoal? E é isso Aí quando tem uma quantidade considerável Vem aqui Pra colocar as madeiras aqui, ó Aí a gente vai jogando aqui Olha só Você vai jogando Aí você vai até Ela encher totalmente, tá ligado? Ó Você pega aqui Aí eu vou descarregar, ó Não apareceu Ah, apareceu Aqui apareceu, tá vendo? Pick Firewood ali, ó Daí você vem aqui e aperta F, ó Você vai apertando F E reparem que a montanha vai subindo Entendeu, pessoal? Aí você pega Pode deixar aqui na montanha Que ele sozinho vai Vai pegando as lenhas ali, ó É Como eu falei no vídeo anterior Essa montanha vai subindo Quando ela parar de subir É porque já tá cheio, tá, pessoal? Então eu vou fazer um corte É Quando tiver cheio Eu mostro pra vocês, beleza? Olha só, pessoal Já parou de De encher, ó Tá vendo? Como é que tá aqui, ó Ó A montanha Olha só, reparem Ó Não vai mais subir Tá vendo? Por mais que a lenha Ela suma ali E você vê o som e tal Não vai mais subir Entendeu? Deixa eu tentar Quebrar isso aqui Não vai dar, não Ó, deu Deu certo Não vai ficar a tora aí, né? E sem Sem função, né? Ó Eu tô fazendo isso aqui Só pra limpar, né? Só pra limpar Ó, aqui E beleza Tá aí, pessoal, ó Certinho, né? Aí deixa Desse jeito aqui, né? Vambora, mano Vambora Vamos embora Na segunda marcha Eu costumo já Colocar na caixa alta, ó Porque aqui no teclado É, fica difícil Você ter essa Esse controle Assim, ideal, né? Então Geralmente Eu faço isso Vamos fazer aqui Aquele cortizão A intenção aqui É fazer o teste, né? Fazer aquele cortizão Rápido aqui Aí, pessoal Tô chegando ali Perto de uma Ponte de água Como eu falei pra vocês Tudo aqui é Milimetricamente calculado Então Eu sei que eu não tô fazendo Bobagem Ia levar um tempo Eu sair Lá De onde a gente tava Cortando lenha Pra ir pra casa Beber água, né? Então já que isso aqui é caminho A gente vai beber água aqui, ó Beleza? Ó lá A gente para aqui Não tem problema, mano Já vou deixar na Aqui, já na Deixa o trator aqui Na neutra Neutra Caixa baixa Puxa o freio de mão E vamos beber água aqui, ó Bombeia Ó Vem aqui, ó Bombeia 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 E aqui a gente vai beber água Aproveitar e dar um mijão aqui, né? Aquele mijão aqui brabo E dale, dale, dale Ó Beleza? Pronto Já matamos a sede, né? Matamos quem tá nos matando, tá? Isso aqui é uma das casas que É uma das casas que a gente Esvazia a fossa, né? Inclusive, né? Ó Tá vendo esse esgotão? Esse é a fossa Ela vai subindo Quando tá aqui Aí o cara vai ligar pra nós lá Ele vai falar isso Traduzindo é Pra limpar a fossa, tá? Beleza? Vai falar finlandês Eu aprendi até a falar finlandês De tanto que eu jogo mais também, cara Agora Beleza Galera, e também o Temer, ele já Deve ter reposto lá O O estoque lá Pra gente poder Pra gente poder comprar mais garrafas, né? Pra nossa venda de Kiju Que é a propósito E está pronto, tá? Nossa primeira remessa aí De Kiju está pronta Porque a gente não tem a garrafa A gente não tem meios de Vender o produto De Guardar, né? O nosso produto Então a gente precisa de mais garrafas Aí é que a gente já tá chegando na casa do Do lenhador Vambora Deixa eu se freio de montar totalmente solto aqui Tá Vambora, Mafia Solera Beleza Estamos chegando ali, ó Na casa do Lenhador Não deve demorar e ligar pra nós, hein, galera Pedindo Pra gente levar a lenha Que a gente já tá aqui Fazendo, né? Adiantado já E são duas carroças, tá? São duas carroças, mano Eu não sei se vai sumir, galera Eu não sei se vai... O que que vai acontecer, velho? Eu não sei se compensa Eu deixar a carroça aqui E levar só o trator Tá ligado? Sinceramente Sinceramente Eu tenho Muitas dúvidas, né? Eu tenho Muitas dúvidas Com relação a isso Que eu nunca fiz Eu pensei Eu tô pensando aqui, né? Como que vai ser Eu vou descarregar, né? Já tem a montanha ali Já tem uma carroça Qualquer coisa A gente vai encher outra E deixa a carroça aqui, né? Depois não tem problema Eu quero ganhar Eu quero... Galera, eu quero ganhar dobrado, velho É isso que eu quero fazer, mano O intuito desse vídeo aqui, velho É ganhar dobrado, mano Fazer o que o Ju Uma forma Secundária aí de De ganhar dinheiro, né? Vamos puxar aqui o freio de mão Tá Tá, beleza Já poderia ter Já poderia ter subido aqui O negócio, né? Aqui, ó Beleza Vamos ver É Sumiu, né? Eu não sei se Cara Meio que resetou, né? Eu Imaginei, cara Porque isso aqui é uma animação, né? Então, pessoal É o seguinte No próximo vídeo Eu vou estar Trazendo outra carroça Provavelmente Provavelmente O cara já vai ter me ligado E eu vou estar Trazendo outra carroça cheia Por quê? Eu não sei se isso aqui vai dar O valor dobrado Que vai ser 6.400 Cada carroça É 3.200 Que ele paga Né? Eu não sei se vai dar o valor dobrado Na dúvida Eu vou estar trazendo outra carroça Porque se isso aqui não funcionar Eu vou pegar o dinheiro na mão dele aqui Sem ele sair Eu vou descarregar de novo E vou ver se ele vai me dar Mais 3.200, tá? Ou às vezes você nem precisa pegar Na mão dele, tá? À medida que Que sumir ali o negócio Sei lá se vai sumir Você descarrega E pega o dinheiro, beleza? Falou, pessoal Se você gostou do vídeo Dê esse seu like Se você não for inscrito Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Pessoal, falou Fiquem todos com Deus E fui!